Antes de sair da TV, Cristina Ferreira deixou programas gravados de Apanha-se Pilders até o final de fevereiro barra início de março do próximo ano. Ainda em julho, a apresentadora partilhou nas redes sociais, uns vídeos a gravar a edição de Natal. No entanto, o futuro do programa não parece estar comprometido com a saída de Cristina, mas Pedro Teixeira também não está garantido, podendo haver uma mudança total nos apresentadores. Aquilo que se sabe é que em janeiro voltam a estúdio. Não se sabe é com que apresentadores, até porque também Pedro Teixeira poderá sair, uma vez que vai estar a gravar a novela Arteia, garante uma fonte à revista TV Sete Dias. Recorde-se que um dos problemas nas negociações da saída de Cristina Ferreira da TV é os episódios já gravados deste programa e a estação de que Luiz de Baixo não os quer mandar para o lixo.